Pessoal, o inverno começa oficialmente dia 21 de junho, mas nós vamos antecipar a nossa operação em inverno. Vocês perceberam como está ficando cada vez mais frio? Final de tarde, início de noite e a madrugada na nossa cidade? Se está frio para a gente, imagina para as pessoas em situação de rua. O Fundo Social de Solidariedade está recebendo doações de cobertores e agasalhos novos ou em bom estado para que as nossas equipes possam ir para as ruas e fazer todo o serviço de acolhimento. Que também vai ser feito nos locais especializados, para que as pessoas através dos albergues possam se higienizar, se alimentarem e se aquecerem. Caso as vagas dos nossos serviços de acolhimento sejam esgotadas, nós novamente teremos a parceria com os hotéis credenciados da cidade para que a gente possa cuidar de todos com muito carinho. Faça sua doação e aqueça o coração de quem tanto precisa. Seguimos nossa missão. Deus abençoe a nossa cidade.